É nóis, viu? Mexendo no psicológico dos fracos. BR-324, paisagem do momento. Simões Filho chorando, não retrosou, não aguentando. Passando a PRF, ataca, vai comer, miga. É os guripa. Cê não entende, cara. Tô pro cá, cara. Mestre tá aqui, Poitiva. Daqui a pouco passar ali na divisa de Beverly Hills lá. Poitiva ir lá em Nevada. E vou ali também, negociar de Chicago. Poitiva, depois vou em Tóquio, depois na Kashima do Japão lá. Fazer um descarregamento, tá ligado? Somente isso. Boa noite a todos. É as forças alienígenas que tá dando calor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.